Game of Boards, a casa do board game. Vem jogar com a gente. E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. E o jogo de hoje é qual, meus queridos? Meu queridão, o Xenoshift dos designers Karen Fisophilus e Michael Chennau. Essa é a edição da Kumin or Not, que é a editora do jogo. É um jogo de 1 a 4 jogadores, mas com expansão dá pra jogar até 6, que eu recomendo. Vai levar entre 45 minutos, 1 hora, 1 hora e 20 no máximo. E ele é um deck building clássico cooperativo Tower Defense. Qual o esquema do Xenoshift? Ele é um Tower Defense, ele é um jogo de sobrevivência. Cada jogador é responsável por um setor de uma base que está sofrendo um ataque alienígena. E cada setor tem as suas propriedades especiais. Fornece mais armas, fornece medicamentos, recruta novos soldados. E você tem que explorar isso pra poder defender a base dos alienígenas e sobreviver até a última onda de ataque. Vamos pro bloco 2, onde eu explico um pouco melhor as regras e mostro os componentes. Em Xenoshift, você não é um personagem. Você controla uma parte da base que está sendo invadida pelos monstros. Então você pode tomar conta do local de armas, da ármore, do hospital, do centro de comando, da parte onde você recruta as pessoas, as barracks, e a parte de ciência, o laboratório de ciência. Cada área dessa vai te dar um plus na hora de você montar o seu deck inicial. Eu escolho jogar com a barracks e ela me dá 2 rangers extras no início do jogo. Então eu vou pegar 2 rangers aqui pra adicionar o meu deck inicial. No deck inicial, você tem 6 cartas de dinheiro, que é esse cristalzinho que é o Shano Safran, que você vai utilizar pra comprar recursos, comprar armas ou recrutar novas tropas, e 4 milícias. Com as barracas, eu começo com 2 rangers. Eu embaralho meu deck, como qualquer outro deck build normal, e vou comprar 3 cartas. O resto do meu deck vem pra cá. No início do meu turno, você pega extra uma carta de Shano Safran relacionado ao wave que você se encontra. Então eu já posso pegar essa carta e colocar na minha mão. Nesse caso, eu tenho 5 cartas de recurso e 2 cartas de tropas. Eu vou pegar essas minhas cartas aqui e poder comprar o que eu quiser. Eu vou pegar 2 recursos e vou comprar um ranger. E essa carta vem pra sua mão, que você já vai utilizar nesse turno. Esses outros 3 que sobraram aqui, eu vou pegar um rocket launcher e coloco na minha mão. Nesse momento, eu tenho a mão que eu vou fazer essa rodada. Eu escolho a ordem que eu vou colocar as minhas tropas e a arma vai entrar em qual slot. Todos os jogadores vão fazer isso. Depois que todos os jogadores fizerem o deploy, você vai pegar a carta do topo do baralho de monstros e colocar uma em cada slot vazio na sua lane. Aí você vai resolver um por um. Vai abrir a primeira lane, vai ver o que o monstro faz contra quem ele tá lutando. Então ele dá 3 de dano e sofre 1 de dano. Esse aqui dá 6 de dano e pode tomar até 3 de dano. Ele tá causando 3, ele vai morrer, mas ele mata esse aqui também. Esse vai embora. E esse seu cunguzinho aqui vai embora também. A sua lane anda e os monstros também andam. E você vai resolvendo isso até o momento que você não tiver mais peça nenhuma. Aqui ele dá 3, aqui ele dá 2. Sai, sai. A pessoa tá ficando feia pro meu lado. Vou abrir aqui. 12 e 2. Esse dá 2, esse segura 3. Então ele mata esse e esse fica com 1 ponto de vida. Abre-se o último, ele dá 1 de dano, mas precisa tomar 3. Esse aqui morre, porque só tinha 1 de vida. Esse continua vivo, porque só dá 2 de vida. Só dá 2 de dano. Esse que ficou vai passar na base. A base toma 1 de dano. Pra cada jogador, a base tem 15 pontos de vida. Quando a base chegar a 0, o jogo termina. Os jogadores perdem. O objetivo dos jogadores é sobreviver até o final da Wave 3 e matar todos os monstros que tiver na mesa. Vamos agora pras considerações finais. Qual é a minha dica pra quem tá jogando Xenoshift pela primeira vez? Ele é um jogo cooperativo deck building, onde você tem que explorar ao máximo a função que você tá exercendo no jogo. Se você jogar com o setor da base que fornece novos recrutas, recrute. Se jogar com a parte que fornece armas, compre armas pra poder ajudar e ficar mais fácil de combater. Então entenda a sua role e desenvolva ela bastante. E sobre o que eu achei do jogo? Bem, a minha nota é 9. Pra mim, ele é um dos melhores deck builds co-ops que tem. Tem um monte de deck build co-op por aí que é ruim e Xenoshift chegou pra dar um tapa na cara deles. A arte é maneiríssima, o esquema de montagem de deck é bem bacana e cada um é responsável pela sua lane. Ninguém se mete na lane do outro, não tem jogador alfa. O jogo é bem imersivo, você tem que focar no que a sua role faz, você tem que ajudar os amiguinhos. Se você gosta de deck build e gosta de jogo cooperativo, tem que ter o Xenoshift. O lance das waves, cada wave vem bicho mais boladão. No final da wave vem os boys, a dificuldade da galera, o pessoal que tem cartas instantâneas pra te ajudar. O jogo é desafiador, é bem bacana, eu gosto demais de Xenoshift. Então rapaziada, é isso aí. Fica ligado no último Aftermath Extra que saiu, onde eu falei sobre as ações promocionais que tá rolando aqui no canal. Vai lá, veja os vídeos pra poder ativar a ação promocional e você poder ganhar jogos. Então a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Escreve nos comentários qual é o seu deck build cooperativo preferido e o que você acha do Xenoshift. Curte pra ajudar na divulgação. Forte abraço e até mais.